Antes de começar a assistir o vídeo de hoje, eu vou lembrar vocês, para não esquecer, de se inscrever no meu canal, de curtir, deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar o sininho para receber o aviso, a informação de vídeos novos, que está sempre rolando aqui no meu canal, tem vídeo novo praticamente todo dia. Hoje, domingo, dia 27 de agosto, quase final do mês, é dia de reflexão. Sol, no seio de Virgem, é sabatinado pelo austero Saturno, que vem pedir, vem exigir, vem cobrar uma prestação de cotas. É uma boa hora, portanto, para a gente parar, antes de nos envolvermos com os afazeres, a correria, os atropelos da semana, e seguir em frente num voo às cegas, parar e avaliar na ponta do lápis, realisticamente, pragmaticamente, se o que estamos fazendo, no que estamos investindo tempo, esforço, dinheiro, energia, afeto, estão realmente dando certo e trazendo o retorno que compense. Principalmente nas áreas que estejamos mais frustrados, com resultados insuficientes, vale a pena conferir e ver se não devemos mudar a estratégia ou até mesmo o alvo. Vale a pena também, para quem está sobrecarregado, se questionar se é mesmo esse peso todo que você quer carregar, e se é esse mesmo o único jeito de fazer as coisas, ou se você está carregando um saco de pedras desnecessariamente. E principalmente, vale a pena também perceber, se você estiver sobrecarregado, se você não deveria transferir, delegar para os outros, a parte de responsabilidades que você pode estar assumindo sozinha. Às vezes, carregamos peso que cabe a um outro, que é do outro. Tudo fica mais leve, mais realizável, quando cada um faz a sua parte. Portanto, faça a sua, integralmente, e faça com que o outro faça parte dele. Ou tire do outro a parte que é sua, que seja sua, e que o outro esteja fazendo por você. Esse é o ajuste de hoje, essa é a lição que Saturno vem nos cobrar. Tchau, tchau.